Olá, seja muito bem-vindo! Eu sou a Rosa e este é um canal de costura criativa. Aqui tem passo a passo novo todos os dias, às 18 horas e 18 minutos. Hoje, nós vamos fazer uma peça excelente pra você carregar as suas coisas, seus utensílios, shampoo, maquiagem, pra uma viagem, pra um passeio onde você quer carregar mais coisas que não pode entornar na bolsa, e de uma forma bem organizada, e pra você também vender muito aí no seu ateliê. O material que nós estamos utilizando aqui hoje é um PVC, um colinho PVC. O interior dele é dessa forma, costura tranquilamente na máquina doméstica também. E eu vou forrar ele com o bagum, pra ficar bem impermeável mesmo. Caso entornar alguma coisa, lá dentro é só passar um pano úmido que limpa facilmente. O que nós vamos precisar são materiais, não tem molde, tá? São apenas medidas. Para o corpo, eu cortei a medida de 25 por 50, e para as laterais, eu cortei duas vezes a medida de 12 por 15 de altura. O que que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou trabalhar aqui com essas partes menores. Eu vou arredondar a parte de baixo. Todo esse material que eu estou utilizando aqui, você encontra na lojinha do Canal da Rosa, tá? Tanto a régua, quanto o PVC, o bagum, qualquer um desses materiais você encontra aqui na lojinha. Vou utilizar o raio de quatro centímetros. Aqui embaixo. Aqui, a primeira coisa que nós vamos fazer é preparar essas laterais. A peça de hoje é super simples. Se você quiser, você pode fazer ela no tecido também. Pode fazer ela no tricoline, na sarja, pode fazer em outros materiais. Basta você estruturar a sua peça pra deixar ela mais firme e fazer o que nós estamos fazendo aqui, tá bom? Aí, é só utilizar o tecido estruturado para o tecido principal e um tecido de forno no lugar do bagum. Dessa forma. Aqui, eu já vou aproveitar pra arredondar aqui em cima também. Vou utilizar o raio de quatro centímetros também. Eu vou arredondar tudo, porque na hora que a gente for pra máquina, vai ser mais fácil. Pra que nós começarmos a costurar, sem precisar de mexer em outras cores, riscar de novo. Já me fala aqui de qual cidade que você está me assistindo, pra eu saber até onde essa aula vai chegar. Aproveitando a oportunidade, quero avisar que estamos em oração aqui por todos do Sul, do Rio Grande do Sul. Porque nós temos muitos seguidores nessa região, né? Muitas pessoas, clientes, seguidores que estão lá. Quero dizer que estamos aqui em oração, fazendo campanha. Pra que tudo fique bem o quanto antes. Sabemos que a situação não está sendo fácil, mas nós estamos orando pra que tudo fique bem o quanto antes. Recortado, eu vou levar... Aqui, eu cortei um pouquinho maior no meu bagun, dessa forma. Mas, eu vou levar lá na máquina e vou costurar aqui frente com frente. A frente do bagun é essa parte lisa, essa parte áspera é o forro. Vou colocar aqui frente com frente, passar uma costura, desvirar e rebater aqui tudo juntinho pra depois recortar o excesso. E aqui, eu vou colocar frente com frente. E vou passar uma costura reta aqui. Já coloquei meu calcador de teflon pra trabalhar com sintético. O ideal é você colocar um calcador de teflon pra deslizar bem entre a sua peça na hora que você estiver costurando. Costurei. Frente com frente, agora eu vou virar. Rebater essa costura e pespontar em volta de toda a minha peça. Se você não quiser utilizar o bagun, pode utilizar um tecido também de forro no lugar dele, tá? Não é obrigatório trabalhar somente com o bagun. Quando você está trabalhando com o PVC, não. E costurado, eu vou recortar aqui em volta. Recortando esse excesso. Você já está inscrito aqui no canal? Se ainda não está inscrito, eu te convido a se inscrever. Aqui tem passo a passo no todos os dias. Tem uma playlist aqui de necessaire com mais de 200 modelos diferentes de necessaire pra você fazer e vender aí no seu ateliê, na sua casa, fazer, usar, presentear. Se inscreva aqui no canal, eu tenho certeza que você vai gostar de alguma aula. Aqui estou utilizando a agulha número 16. A linha, estou utilizando a linha de poliência, aquela tradicional. Você pode utilizar também a linha de poliamila. Aproveitando, já vou marcar o meio aqui da minha peça. Estou com um pequeno pique. Já marquei aqui o meio de um lado. Vou marcar o meio aqui do outro lado também. Se for dar pique, tem que ser pequeno, tá? Não dá pique muito grande não pra não estragar a peça. Então, isso daqui é o suficiente pra gente visualizar daqui a pouco. Aqui agora eu vou costurar essa parte no meu bagulho. Eu vou costurar ele aqui no meu bagulho. Mas, pra ficar mais fácil pra costurar, a gente não pode colocar alfinete, né? Então, você pode colocar um pito dupla face ou passar um spray pra colar ele. É mais fácil dessa forma. Aqui eu gosto de utilizar a cola spray. A minha é aquela reposicionável. Tem aquela que cola definitivamente e tem essa daqui que é a reposicionável. Por que que eu gosto da reposicionável? Porque se você colar errado, você consegue descolar e colar novamente. Agora, com a outra cola, você não consegue não. Colou errado, acabou, tá? Então, aqui, agora é só eu vir passando a costura aqui em volta. Vou até aumentar o meu ponto, coloquei no quatro. E vim costurando. Porque aqui essa costura é só mesmo pra fixar o tecido aqui no meu fogo. Esse material, essa cola, também tem aqui na lojinha do canal. Tem cola, spray, tem fita dupla face. Aí, eu também gosto muito de utilizar essa cola spray pra fixar a manta e taflon quando eu vou fazer alguma peça térmica. Ou então, quando eu quero estruturar alguma peça com EVA. Aí, eu gosto de utilizar ela também. Agora, aqui eu corto o excesso. Quando eu vou trabalhar, outra dica. Quando eu vou trabalhar com o bagun, eu sempre gosto de deixar ele um pouquinho maior que a minha peça. E vim recortando ele depois que eu costuro. Porque, às vezes, a peça pode ceder pra algum lado e não se encontrar certinho ali no meu material. Então, eu gosto de fazer dessa forma. Prefiro recortar depois. Assim, eu acho bem mais fácil. Vou marcar aqui o meu meio também. Marquei o meu meio lá naquele tecido menor, né? Agora, eu marco o meu meio aqui também. De um lado e do outro. Agora, eu vou vim com essa parte. É só recortar aqui o excesso. Meio com meio. E aqui também, meio com meio. Lembra que nós marcamos o meio aqui agora mesmo? Vou passar uma costura nele todo. E o que a gente faz? A gente prende aqui com o clipe. Pra costurar. Só por isso que agora você já começa a ver a sua peça tomando forma. Depois que você já posiciona ela aqui, você já começa a ver a forma que vai ter a sua peça. Veja só que linda que ela vai ficar. E aqui você já começa a notar, né? Como que vai sair. E agora, nós vamos passar uma costura unindo a nossa peça. Margem de costura de um pezinho de máquina. Esse material é super maleado. Então, você pode amassar ele aqui que ele volta, tá? Costurei de um lado. Fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Fazer lá por dentro como que vem ficando. Certinho. Sempre começa a prender por aqui, tá? Pelo meio. Aí, conforme você for girando, você vai colocando os clips. Lembrando que esse material você não pode colocar alfinete. Pra não furar. Esse pacotinho de clips, com dez clips, tem ele aqui na lojinha do Canal da Rosa. Apenas nove reais e noventa e nove centavos também. Vou passar a costura nessa parte aqui também. Já costuramos um lado, agora vamos costurar aqui o outro lado. Se você tem medo da costura sair fora, você pega o guia imantado e posiciona ele aqui, ó. Colocou ele aqui? Ele não vai sair fora, tá? Seu material. Aqui você não precisa ficar com o dedo aqui segurando. Pra peça não sair fora do lugar que ela tem que passar a costura. Porque ele aqui, olha, ele mesmo já segura o material no lugar certo. Pra isso que serve o guia imantado. Costurado, veja só que lindo que vem ficando. Vou precisar de um zíper de cinquenta centímetros. Você pode utilizar aquele zíper comum também, que a gente já compra lá no armarinho prontinho. Como que nós vamos fazer? Eu vou posicionar ele, eu já vou até abrir um pouquinho pra ficar mais fácil. Mas eu vou posicionar ele viradinho aqui. E vamos começar costurando ele daqui do final dessa parte, tá? Então, aqui, olha. A gente vai costurar ele viradinho. Tem dúvida na hora de pegar o zíper nessa parte aqui, pra ele sair certinho? Faz assim, olha. Costura a beiradinha primeiro. Depois você vira. Que aí não tem erro, tá vendo? Eu estou pregando ele para o lado de dentro mesmo, o lado do forno. Dessa forma aqui mesmo. Pode estar pensando, ai, Rosa, é assim mesmo? Por dentro? É por dentro. Aí, quando tiver chegando aqui no final, você vai sair com ele pra dentro. Aqui, ó, vou te mostrar. Aqui, você vai sair com ele pra dentro. É o jeito que ele saiu aqui pra dentro, antes de chegar aqui. Agora, vamos fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Eu costuro ele na lateral. Só por essa dica aqui, já mereço um like, hein? Uma curtida aí nesse vídeo. Se você ainda não curtiu, me curte aí, curte a aula. É muito importante, assim, o YouTube entende que o conteúdo é legal, é relevante, as pessoas estão gostando. Aqui, olha, pra ele não sair do lugar, como que a gente faz aqui do outro lado? A gente prende. Eu trouxe essa peça aqui do jeito mais fácil possível, pra até quem está começando na costura conseguir fazer essa peça, tá? Forma bem fácil, bem prática. Ah, eu tenho um acessório aqui que eu estou utilizando pra guardar a biesse, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, vou mostrar. Ele é de madeira. Esse não sou eu que tô vendendo, não, mas eu vou indicar pra vocês com desconto. Mas é muito legal. Muito interessante. E aí, aqui, eu vou começar com ele aqui pra fora, e venho entrando na costura. Aqui, ó. E aqui, eu venho costurando. Em volta. Se ali não tivesse acabado, né? A gente continuaria. E aí, ó. E aqui, agora sim, a gente continua. E aí, ó. Se você quiser, você já pode até passar o cursor aqui na sua peça, no seu zíper. Eu gosto de fazer assim. Corto um pouquinho da cremalheira aqui no lado direito. Quatro dentinhos, passo no lado esquerdo, seguro aqui no final, empurro. Pronto. E agora, aqui no final, nós temos que fazer um terminal pra nossa peça, né? Aqui, eu cortei no mesmo material, no PVC. A medida é de três e meio por quatro e meio. Vou dar uma selada aqui no zíper, pra ele não desviar. E aqui, em volta, do meu material também. O que eu faço? Só encaixo aqui. E costuro. Vou tirar o meu guia. E costurado. Olha aqui o que que eu falei que eu tinha achado, que eu achei o máximo. Achei super legal pra organizar os viés. Aqui embaixo, cabem duas fileiras de viés. Coloquei todos os meus viés aqui dentro. Eu tenho alguns dos pequenos. Os grandes que eu utilizo, mas utilizo o branco, preto. Tem um cinza que eu quase não utilizo. Aqui do tradicional, preto e azul. E tem essa madeira aqui dentro. Olha que legal, gente. Que desse lado tem essa tampinha. E aqui do outro lado tem uma tampinha, tem esse círculo que ele se movimenta. Aí, eu vou te mostrar como que você faz pra colocar o viés aqui dentro. E o mais legal é que você pode carregar ele pra todo lugar. Por exemplo, aqui eu vim costurar. Agora, eu só carrego a minha caixa pra cá. E vou puxando no viés. Vou abrir aqui um pouquinho. Chegar pra cá. Puxo. Encaixo o meu viés aqui dentro. Encaixo aqui dentro. E fecho. Olha lá. E agora, eu posso costurar, posso carregar essa caixinha pra todo lugar. Porque os meus viés estão todos organizados aqui dentro. Na verdade, isso aqui pode colocar lã também, né? Pra bordar, barbante. Pode colocar de tudo. Mas aqui, eu estou utilizando dessa forma. Eu achei muito legal e achei que deveria compartilhar com vocês. Porque muita gente fica sem saber onde guardar o viés. Eu mesma estava assim. Porque os meus ficavam guardados na parede, lá fora. Então, sempre que eu precisava de um viés, eu tinha que pegar lá fora pra trazer. Então, agora, que eu coloquei aqui, vem só puxando. Pra costurar a minha peça. Olha que legal. Que ideia bacana. Eu achei o máximo. Me conta aí, o que você achou? A outra coisa. Você reparou que na hora que você prega o zíper aqui nessa parte arredondada, ele fica dando umas enroladinhas? Então, aqui, ó. Vou dar umas picotadas pequenas nele aqui com a tesoura de... Pode ser com a tesourinha de arremate ou com a tesourinha de precisão. Com a tesourinha de precisão é mais fácil. Porque a pontinha dela corta super bem. Então, aqui, ó. Pra não ficar enrolando na hora que você for pregar o viés, você dá essas picadinhas, ó. Que aí ele vai se assentar no lugar. Mais uma dica aí que vale a curtida nesse vídeo, hein? Se você ainda não está inscrito, se inscreve. Toda aula tem dica boa aqui de costura. A tesourinha aqui é outra também. Você tem que ter cuidado pra não deixar ela cair, pra não amassar a ponta. Eu vou começar pregando o viés por aqui, por dentro. Cada um tem sua forma de pregar o seu viés, né? Vou pregar da forma como eu mais gosto. Vou colocar a minha caixinha mais embaixo, pra não atrapalhar aqui. Pra filmar. Eu já vou puxando e meu viés tá preso lá. Ele não vai sair rodando por aí, não. Quem tem dúvidas aí na hora de pregar o viés, tem dificuldade, aqui no canal tem uma aula na playlist dicas e truques de costura. Só de dicas pra pregar o viés. Nessa aula eu ensino a fazer o canto arredondado com o viés, o canto mitrado. Ensino várias dicas, tá? Tá aqui na playlist dicas e truques de costura. Aí aqui eu vou pregar o viés por dentro da minha peça toda. E depois viro pra rebater a costura. Aqui, ó, o zíper vai passar pra dentro. Eu já vou pregar o viés por dentro. Tchau. 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 do nosso passo a passo de hoje uma linda necessaire pra você carregar todos os seus pertences naquela viagem naquele passeio, ou mesmo pra deixar guardado aí na sua gaveta, veja só aqui com o zíper ela fecha totalmente, então fica bem protegido, todos os seus pertences aqui dentro shampoo, creme veja só, fica totalmente impermeável, se cair alguma coisa aqui é só passar um pano que limpa, eu vou colocar algumas coisas aqui dentro pra você ter uma noção do que que cabe ah, e antes eu vou te passar as medidas pra você saber o tamanho final dessa peça super fácil de fazer, né? o que você achou? você achou fácil? achou difícil? acho que consegue fazer aí na sua casa vinte e quatro por vinte vinte e quatro por vinte e a largura dez centímetros então uma necessaire espaçosa espaçosa pra você carregar de tudo aí no seu na sua então uma necessaire espaçosa pra você carregar de tudo no seu passeio na sua viagem veja só que eu coloquei uma etiqueta em MDF ela é pregada depois de pronto mas se você quiser você pode pregar a etiqueta costurada também quando você estiver fazendo a sua peça antes de pregar aqui no tecido de flor pra não aparecer aqui desse lado colocar algumas coisas pra você ter uma noção da quantidade coisa que cabe aqui dentro olha só, esse creme aqui é grande este outro aqui também é grande de quatrocentos ml aqui é o mais um de duzentos então somente coisa grande que eu estou colocando aqui dá pra colocar shampoo condicionador creme mais um e ainda tem espaço, tá vendo? dá pra carregar muita coisa aqui dentro aí na hora de fechar pra você vir fazer isso aqui fechadinho tudo fechado bem organizado o que você achou dessa peça de hoje? comenta aí ótimo pra você colocar lá dentro da sua bolsa pra carregar pra todos os lugares aí eu vou deixar também o link de onde eu comprei esse organizador pra quem quiser porque eu achei muito interessante sabe? eu achei interessante demais aqui no final de cada viés eu coloco um alfinete pra ele não ficar desenrolando veja só cabe direitinho dois rolos desse pequeno um do lado do outro então cabe mais aqui eu não coloquei mais porque eu não tenho aqui do lado ele é dessa forma esse lado aqui é fechadinho deste outro lado ele tem um parafuso aqui ó abre pra sair essa parte aqui esse caninho de madeira pra colocar viés ou rolo de barbante seja o que for eu achei interessante demais da conta eu gostei muito quis compartilhar com vocês então quem quiser eu vou deixar o link aqui na descrição e vou deixar ele fixado também no primeiro comentário tá? então quem quiser é só clicar nesse link baixa o aplicativo da Shopee quem não tiver por esse link mesmo que eu vou deixar aqui pra vocês tá bom? obrigada por ter assistido a aula de hoje eu espero que você tenha gostado se você precisar de algum desses materiais que nós utilizamos aqui nessa aula de hoje você encontra na lojinha do canal da Rosa que é este whatsapp que aparece aqui em cima muito obrigada um beijo e eu te vejo na nossa próxima aula tchau 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 tchau